E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e, nessa aula, trago para vocês mais uma questão aqui da prova do Senai CGE 2222, do curso de Aprendizagem Industrial para Empresas, tá? Então, se inscreve aí no canal, deixa aquele seu joinha e vamos para mais esse vídeo aqui, ó. Questão 28. Um professor escreveu na lousa uma equação do segundo grau, incompleta, e fez três afirmações. 1. A soma das raízes da equação é zero. 2. O produto das raízes da equação é 4. 3. O conjunto solução da equação é menos 2 e 2. Sobre essas afirmações é correto afirmar que somente 1 é falsa, somente a 2 é falsa, somente a 3 é falsa. Todas são verdadeiras ou todas são falsas. Bom, pessoal, questão de equação incompleta do segundo grau, questão tranquila, não é mesmo? Então, como que a gente resolve a equação do segundo grau desse tipo aqui? Que tipo é esse? Bom, relembrando aí, né? Já que essa questão é bem tranquila, vamos usar esse vídeo para retomar alguns conceitos, né? Então, a questão, a equação completa do segundo grau, ela tem essa estrutura aqui, né? Mais B, X, mais C, que é igual a zero. Certo? No caso dessa equação que foi dada, ela tem apenas o quê? Essa parte, né? Mais C, que é igual a zero. Por isso, ela é considerada incompleta do tipo B igual a zero. Porque o coeficiente B é igual a zero, por isso que não tem essa parte da equação, que é o BX, tá? E como que resolve equação incompleta desse tipo? Equação incompleta desse tipo, você vai resolver da seguinte maneira. Isola o X quadrado, correto? E aí você terá mais ou menos... Aliás, adiciona 4 aos dois membros, né? E aí você terá que as raízes dessa equação, que são duas, uma positiva e outra negativa, porque você tem um X quadrado, tá? Sempre que você tem um X quadrado dentro de uma raiz, a solução vai ser mais ou menos, né? Positiva e negativa, tá? Então, nós teremos aqui mais ou menos a raiz quadrada de 4. Portanto, você tem um 2 positivo e o X2, o 2 negativo. E isso nos diz que a afirmação 3 está correta. Já a afirmação 2, que diz que o produto das raízes é 4, está incorreta, pois se nós multiplicarmos 2 com menos 2, teremos como resposta menos 4 e não 4. Menos 4 não é a mesma coisa que 4 positivo. A soma das raízes da equação é 0. Ora, 2 com menos 2, claro, vai dar 0. Portanto, essa alternativa, essa afirmação também está correta e essa daqui não está correta. Portanto, a alternativa que é falsa é apenas a alternativa 2. Podemos, então, escolher aqui, né? Somente a 2 é falsa, letra B. Beleza? Então, a questão tranquila, né, pessoal? Vou pedir para você se inscrever aí, né? Se você ficou com dúvida, comenta aí que eu vou tentar tirar a sua dúvida, tá bom? Então, essa foi a videoaula de hoje. Nos vemos no próximo vídeo com a questão 29. Tamo junto, é nóis. Até a próxima. Tchau.